Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do... O Clube do Araújo nada mais é do que um sonho que tá se realizando. Felipe Araújo na resenha com os grandes craques do nosso futebol e tirando um som com os ídolos do pagode. Eu não vivo sem música, se eu pudesse... Estar aqui já com música aqui. A música é muito importante. A banda travada, virada, cansada Mas um sorriso na sua cara, ninguém tira O projeto é uma imersão musical do Felipe com a gente Então tá todo mundo mergulhando com ele aqui Cada convidado que vem é inexplicável, realmente. Clube do Araújo! A gente se guarda, a gente faz a festa O Felipe é uma força, ele é um cara que acredita muito Ele ama o que faz. Assine o Globoplay e assista as duas temporadas completas de Clube do Araújo. Muito obrigado!